Ele vence, 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 topa Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo, Messi. Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha. O Paris Saint-Germain deu a melhor notícia do mundo pra Neymar, Messi e Mbappé. Quer saber mais? Vamos pro vídeo. Então, como a gente viu diversas vezes notícias cravando a saída de Neymar do Paris Saint-Germain, né? Praticamente já estava tudo certo e já estava de malas prontas pra deixar Paris. Mas a coisa mudou, mano. Mudou da água pro vinho, né? Ele começou a temporada voando, destruindo e aí voltou a confiança, mano. E a diretoria deu mais uma oportunidade pra Neymar, né? Voltou a acreditar no seu talento. O Nacek Life prometeu aí, por pelo menos mais essa temporada, o trio junto, mano. Neymar, Messi e Mbappé. Renovou o contrato do Mbappé. Foi muito difícil essa negociação, né? Ele quase queria pro Real Madrid. Saiu algumas notícias de Messi também voltando ao Barcelona nessa temporada. Mas nada avançou e eles estão juntos, unidos mais uma vez, né? No Paris Saint-Germain em busca do sonho da Liga dos Campeões da Europa, mano. O Paris Saint-Germain vem lutando há anos pra conquistar essa competição, investindo milhões e milhões de dólares, né? Mas até agora não conseguiu. Fracassou novamente com o Pochettino na última temporada. E decidiu fazer uma grande reformulação no elenco e nos bastidores, né? Na direção, mudou o técnico, o diretor esportivo. Então, agora é uma nova era que se inicia no clube parasiense. Tenho certeza que o trio vai dar show nessa temporada e conquistar a Champions League. Tchau, tchau.